Tenente Coronel Cid, e a gente percebe que se encerra a lista de senadores que estavam previstos para falar, para questionar o Tenente Coronel. Os mais, o que ficaram mais para o final aí da CPI do 8 de janeiro, acabaram nem questionando porque viram que de fato o Tenente Coronel não responderia nada. Inclusive há a possibilidade dele ser denunciado ao Supremo Tribunal Federal, porque se manteve em silêncio, inclusive em questões que poderia responder. Até a idade dele foi perguntada e ele não respondeu, usando sempre aquela mesma frase padrão para os parlamentares que o questionavam. A gente tem mais um tempinho aí disponível. Tenho um minuto para você, Gustavo Segré, que pouco participou conosco aqui porque esteve à distância e também com essa cobertura especial. Como é que você avalia o posicionamento dos senadores que acabaram aproveitando então o silêncio de Mauro Cid para trazer as suas críticas, não só em relação ao 8 de janeiro, mas a outras ações, investigações e inquéritos que são levados em frente pelo Supremo Tribunal Federal? Evandro, previsível, cada um falou para a sua tribuna, mas eu gostaria de trazer uma informação diferente. Você sabe que um auxiliar de ordens gana de R$ 3.000 a R$ 7.600? Desconheço se, nesse caso, o Cid tinha algum outro salário em função da sua posição nas Forças Armadas, mas uma questão que me chamou a atenção, eu pesquisei quem seria hoje o auxiliar de ordens do presidente Lula e ele não tem, ele dispensou. E quem está ocupando essa posição são dois auxiliares dos governos dele anterior e a sua esposa Janja. Ou seja, olha como deixou sensível essa relação do auxiliar de ordem para um governo do presidente Lula.